Eu disse sim pra você, foi no primeiro olhar Eu disse sim pra nós dois, até o fim Eu disse sim, vou dividir os meus momentos com você Eu disse sim, vou estar aqui, quando você precisar Dias de sol, dias de chuva, de ventania eu calmaria Eu disse sim, quero viver a minha vida inteira com você Eu amo seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo seu jeito de me entender Amo a sua voz A me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Eu disse sim para o amor, quando encontrei você Eu disse sim para nós dois e nos abençoou Eu amo seu jeito de me fazer sorrir Amo as surpresas e o seu olhar pra mim Dizendo que me ama Eu amo seu jeito de me entender Eu amo a sua voz A me dizer que vai me amar até o fim Desde o primeiro sim Eu amo seu jeito de me amar até o fim Eu amo seu jeito de me amar até o fim Eu amo seu jeito de me amar até o fim